As mulheres dizem que querem isso de um homem, mas na verdade o que elas querem é outra coisa. Eu sou Larissa Lenká, especialista em relacionamentos e conquista amorosa, e aqui nesse canal eu tô decifrando pra você a mente feminina na atração, na sedução e no amor, pra você ser mais confiante aí com as mulheres nos teus relacionamentos, na conquista, e pra você conquistar aquela mulher que você deseja. Esses dias eu recebi a seguinte mensagem numa caixinha de perguntas que eu abri lá no Instagram, se você não me segue inclusive, corre lá no Instagram, arroba decifrando elas e me segue lá. Esses dias eu recebi a seguinte mensagem, Larissa, eu dei flores pra uma mulher que eu tava gostando muito, e ela que parecia estar respondendo bem a mim, ela se distanciou, o que fazer? E aí por que que isso afinal aconteceu, acontece? É um relato que eu recebo com bastante frequência. Uma coisa é o que as mulheres elas dizem que querem, então se você conversar um pouco com um grupo de mulheres, um grupinho, ou perguntar pra uma amiga sua, o que que uma mulher quer de um homem? Ela vai dizer que ela quer um homem atencioso, educado, honesto, trabalhador, fiel, e o fato é que quando uma mulher diz isso, ela não está mentindo, ela tá falando 100% a verdade. É verdade isso, Larissa, que as mulheres querem homens com essas características, é 100% verdade. Só que a questão é que essa é uma parte da verdade. E essa é a parte da verdade que a mulher, ela consegue ter um acesso cognitivo. Então quando ela cognitivamente, ela processa um tipo de homem que ela quer, isso é o que ela consegue acessar. Ela não consegue acessar uma parte do cérebro dela, que é uma parte mais inconsciente, é uma parte que responde a instintos, ela não consegue acessar essa parte pra dizer qual é o outro lado desse homem que ela quer antes desse homem honesto, educado, bom. Então ela quer antes desse homem honesto, educado, bom, ela quer uma outra parte dele. Então ele tendo essa outra parte, aí sim ela vai apreciar essas características de honesto, fiel e tudo mais. Então esse homem que vai abrir a porta do carro, vai dar flores, vai se declarar, esse homem, ele conversa com a essência dessa mulher. Eu quero te trazer aqui um conceito muito importante, tá? Que um dos maiores líderes espirituais dos últimos tempos, ele mostra pra gente, que é o Eckhart Tolle. Ele fala que nós somos feitos de uma parte que é a nossa essência, e também do nosso ego. E a nossa essência, ela se liga a características mais profundas e mais elevadas do nosso si. Então a nossa essência, ela se conecta com carinho, afeto, amor, pessoas que nos provoquem uma sensação de acolhimento. Isso é a nossa essência. E toda vez que uma mulher fala de características, certas características que ela busca no homem, a maior parte das vezes ela tá se conectando com essa razão, que responde a essa parte da essência do ser. Só que a mulher e você também, todos nós somos feitos de uma outra parte, que não é tão bonita assim de se olhar, que é o ego. Então nós também somos feitos de ego. E o seu ego, ele muitas vezes vai te guiar em determinadas escolhas que pareçam absolutamente irracionais. E não adianta a gente querer negar o ego. Não adianta você querer negar o seu próprio ego, e negar que uma mulher também tem o próprio ego dela. E o ego do ser humano, o ego dessa mulher, ele busca um alimento. Então você precisa alimentar o ego dela, e fazer com que ela se sinta especial, uma mulher especial, por ter você, por ter esse homem que é você ao lado dela. E pra ela se sentir especial, por ter você ao lado dela, ela precisa ver valor em você. Não tem como ela se sentir uma mulher especial, mais elevada, só com presentes, com atitudes de demonstração de afeto suas a ela. Isso vai conectar muito com a essência dela, com esse carinho e tudo mais, mas isso não vai conectar com o ego dela. E antes dessas demonstrações de afeto, de conectar com essa parte mais essencial, você precisa dar um alimento ao ego dessa mulher. E pra isso, ela precisa de duas coisas. Ver que você é um homem que se dá o valor, que você se dá respeito, enquanto você conversa com ela e com outras pessoas, você não migalha, você não se humilha, nada disso, você se dá o próprio valor. E respeito também, conversando com as outras pessoas, você não se rebaixa. Isso ela precisa enxergar. E a outra forma é que outras pessoas te dão valor. Então você também é visto com valor por outras pessoas, por outras mulheres, outras mulheres iriam querer estar com você, outras mulheres te desejariam, ela não é a única no mundo, a única exclusiva que sobrou, que iria querer você. Porque quem quer estar ao lado de uma pessoa que ninguém quer. Então ela precisa olhar pra você e ver que te conquistar, ter você ao lado dela emocionalmente ligado, apaixonado, seria um desafio. Se você quer que uma mulher fique apaixonada, doida por você, você não pode negar isso a ela. Você não pode negar esse alimento ao ego dela. Ela te conquistar emocionalmente. Porque quando você nega isso a ela, então simplesmente você pega, já dá flores, já fala que ela é a única, a mais especial da sua vida, e que nunca nenhuma outra mulher tão incrível, deu tanta atenção a você, tanto carinho. O que você tá fazendo é tirando esse alimento do ego dela. Que você também tem, você também tem essa parte aí que não é tão bonita, não é tão legal de se falar que é o seu ego. E aí tem algumas mulheres que precisam ter essa sementinha do ego, que é do desafio aí, alimentada por mais tempo, e outras menos tempo. Então em menos tempo ali, ela já se sentiria apaixonada, envolvida, e tem outras que precisam ter essa sementinha do ego, do desafio, alimentada por mais tempo, pra ser instingante, apaixonante e tudo mais. E isso não tem nada a ver com você mostrar interesse. Se mostrar interessado, que você tá interessado nela, que você tá curioso pra conhecê-la melhor, isso não tem nada de mais. Mas a essência é que você quer ela, você tá curioso pra conhecê-la, mas você não precisa dela. Você não tem uma necessidade. Você vive muito bem sem. E o desapego é um dos gatilhos mais poderosos aí, que mexem com a mente feminina. Porque justamente ele vai lá na ferida do ego. Ele mexe com o ego. Então dê à mulher esse alimento, esse gosto. E se você quer se aprofundar, entender como fazer isso, como mexer com o ego da mulher, como mexer com as emoções, e fazer ela ficar ligada a você emocionalmente, fazer com que ela sinta desejo, vontade de estar ao seu lado, eu tenho um convite pra te fazer. No dia 10 de dezembro, vai acontecer o workshop Descifrando Elas na Sedução, que vai ser um evento online e 100% gratuito, em que eu vou mostrar quais são as chaves reais da atração feminina. E esse evento não vai ser uma live, ele não vai estar disponível em mais nenhum outro lugar, só pra quem se cadastrar, só pra quem se inscrever. Então clica no botão que vai estar aqui em cima, ou na descrição desse vídeo, já se inscreve, pra você estar lá comigo no dia 10 de dezembro. É isso, eu te espero lá. Grande beijo.